Então, começando aqui a parte da osteologia do tórax, pessoal, vamos ver aqui a primeira costela, uma costela típica e aqui depois vamos ver o externo lá, tranquilo? Pessoal, por parte aqui da primeira costela, note aqui que essa é uma costela quase que horizontal e ela é curta, bem pequenininha lá. Aqui nós vamos identificar a porção da costela que vai se articular aqui com as vértebras, no caso, a primeira costela vai se articular lá com a vértebra T1. E aqui, essa região aqui da costela mantém relação lá com a cartilagem costal. Nós vamos encontrar essa relação nas outras costelas também. Então, perceba, por exemplo, aqui nós estamos visualizando a cabeça da costela e o tubérculo da costela aqui. E desse outro lado, perceba que, deixa eu dar um zoom para vocês verem um pouquinho melhor, ela é como se fossem umas ranhuras ali, que essa é a porção que se articula lá com a cartilagem costal. Então, é desse jeito que você vai identificar qual que é a região aqui da costela mais posterior, mais anterior aqui, ou a porção que vai se relacionar com as vértebras ou com as cartilagens costais aqui. Mas voltando aqui para a primeira costela, note aqui que a primeira costela, ela possui uma cabeça aqui e um tubérculo aqui, ó, né? Aqui nós já vamos encontrar algumas relações com os músculos dessa região. Então, lembre lá, ó, que aqui nós vamos encontrar o tubérculo do músculo escaleno anterior, ou o tubérculo de Lis Frank, e aqui na frente o sulco da veia subcláve, enquanto que aqui mais na região posterior o sulco da artéria subcláve. Aqui a gente vai ter que dar uma mexidinha para ver aqui esses sulcos. A gente vê que é um pouquinho mais, ó, eu também passando o dedo aqui eu sinto um pouquinho mais difícil de explicar isso para vocês, mas aqui a gente sente uma depressão, bem aqui onde eu estou passando o dedo, e aqui também, ó, tá? Enfim, mas para mostrar para vocês aqui a primeira costela. Tem essa outra aqui também. Mesma ideia, ó, cabeça aqui, o tubérculo, né? E aqui, no caso, ó, perceba que a face posterior dela é mais lisinha, enquanto que a face superior, ó, perceba que aqui a gente vê algumas rugosidades, ó, alguns sulcos aqui. Um pouquinho difícil de mostrar isso aqui na câmera, eu estou tentando mexer aqui para ver se aparece, mas, ó, aqui a gente vê que é um pouquinho mais, tem uma depressãozinha, bem onde eu estou passando o mouse aqui, passando o dedo, e aqui, ó, tá? E aqui o tubérculozinho do muscaleno anterior, que ele é mais elevadinho lá. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é parte da primeira costela. Vamos ver agora uma costela típica, né? Então, aqui uma costela típica, né? A gente vê que ela é maior, ela sofre, digamos assim, essa torção aqui, ó, né? A gente vai ver que ela vai se curvando, vamos dizer assim, né? E a gente já consegue identificar bem facilmente aqui a presença do sulco da costela, aqui, ó, né? Que lá nos vídeos teóricos é um pouquinho mais difícil da gente entender isso, mas aqui a gente vê com uma certa facilidade, né? A gente bate o olho aqui e já identifica aqui, ó, o sulco da costela. Então, aqui seria a região superior e aqui a região inferior, onde vai passar o feixe vásculo nervoso, né? Artelezinha intercostal, veiazinha intercostal e o nervinho intercostal lá. Mesmo modo que eu tinha explicado para vocês, aqui nós vamos encontrar a cabeça da costela, perceba aqui com as facetinhas, já vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, tá? As facetinhas, o tubérculo aqui, né? E lá do outro lado, na outra extremidade, aquela região, ó, parece quebradiça aqui, ó, né? Que é a porção que vai se articular lá com a cartilagem costal, né? Então, é... identificado isso, né? Você já sabe qual é a região posterior e a região anterior. Igual eu tinha mostrado agora há pouco para vocês, ó, viu o sulco da costela, ó, você sabe que essa aqui é a região inferior e aqui é a região superior lá, né? Então, essa costela se encaixaria nesse sentido aqui, assim, ó, lá atrás, aqui onde eu estou com o dedo, ó, seria a coluna e aqui na frente ficaria o externo com as cartilagens costais e o externo lá, tá bom? Note aqui, ó, eu quero mostrar para vocês as facetas da cabeça da costela ali, ó, né? Perceba que a gente encontra aqui, ó, uma facetinha mais inferior e uma facetinha mais superior aqui, ó, né? A gente vê bem certinho essa delimitação ali, tá? Tranquilinho? Tubérculo da costela aqui, ó, perceba? Aqui, né? Ó. Vamos ver aqui essa outra costela só para a gente identificar, então, vamos ver juntos, ó, aqui já encontrei a cabeça da costela, perceba ali as duas facetinhas dela, aqui, ó, o tubérculo da costela, né? Lá do outro lado, ó, aquela porção mais quebradiça, eu sei que é a região mais anterior, né? Note aqui também, ó, o sulco da costela, então, no caso, aqui seria a região posterior, aqui região anterior, eu sei que aqui o sulco da costela fica na região inferior e essa região é a superior, então, essa costela se encaixaria assim, ó, né? Então, essa aqui é uma costela esquerda, tranquilo? Enquanto que aquela outra que a gente estava visualizando antes ali, ó, ela é uma costela direita lá, né? Considerando que a gente está vendo o corpo aqui, ó, de frente, tranquilo? Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó, para facilitar. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado clara essa demonstração aqui, ó, mas, particularmente, você vai olhar as extremidades das costelas, né? Achar o que é anterior e o que é posterior e depois você procura aqui, ó, o sulco da costela para você identificar a questão da lateralidade, né? Também, né? Beleza? Aqui nós conseguimos ver também ali, ó, as facetinhas articulares da cabeça da costela ali, ó. Tranquilinho? Vamos ver agora o externo aqui, né? Então, eu trouxe esses dois externos aqui para a gente visualizar, eu já quero adiantar para vocês, ó, que ele não está no formato natural, por isso que aqui nós não vamos encontrar o ângulo de luz, ó, né? O ângulo aqui external. Tranquilo? Ele está reto aqui, ó, está errado isso, né? Ele tem que ter uma inclinaçãozinha aqui, tá? Então, eu já adianto isso para vocês lá, por isso que a gente não vai conseguir ver, ó, aquela inclinaçãozinha, ele teria que ser um pouquinho entortado, ó, para trás, aqui assim, ó, essa parte do manúbrio lá. Tranquilo? E aqui foi colado, ó, tá vendo? Por isso que está assim. Mas, enfim, para a gente estudar a parte da osteologia está perfeito. Então, só relembrando, né, aqui o externo nós vamos encontrar o manúbrio external, o corpo do externo e aqui o processo, ó, chifoide, né? Lembrar que o externo ele é um osso plano, então nós vamos encontrar uma fácil anterior e uma fácil posterior, e lembrar que aqui na região superior nós vamos ter relação com a clavícula e aqui, nessa porção que é a mais lateral, com as cartilagens costais barra costelas aqui, né? Tranquilo? Só antes da gente ver essas relações vamos ver os acidentes ósseos de cada porção lá. Então, relembrando aqui, ó, a incisura jugular ou supraexternal, aqui nós vamos encontrar o ponto de articulação com a clavícula e aqui a gente consegue ver bem certinho essa distinção, então perceba aqui, ó, a incisura jugular ou supraexternal, aqui nas laterais as incisuras claviculares, né? Perceba a vista anterior, aqui no meio, ó, bem central, medial, incisura jugular, external, e aqui mais nas laterais, ó, em número de duas, né? As incisuras claviculares, lá. E por fim, nós vamos encontrar as incisuras costais, né? Local aqui de articulação com as cartilagens costais. Lembre lá, né? Nós vamos encontrar as costelas verdadeiras vindo aqui, número de sete, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima também escondidinho aqui, tá bom? Eu chamo a atenção de vocês, ó, que a segunda cartilagem costal vem aqui, ó, bem no meio, entre essa transição do manúbrio para o corpo external. Um outro detalhezinho que eu já tinha comentado antes ali no vídeo, ó, perceba que aqui nós iríamos encontrar a... o ângulo external, o ângulo de luz, né? Como eu tinha dito, aqui a gente não está conseguindo ver, então, né? Não tem como eu mostrar isso para vocês, mas seria uma angulação entre essa parte do corpo do externo em relação ao manúbrio, ou seja, teria uma angulação aqui, ó, nesse sentido, a parte do manúbrio viria um pouquinho mais para trás aqui, mas aqui, infelizmente, não precisa demonstrar isso aqui, ó, né? Teria que entortar um pouco aqui mais a peça, né? Para a gente tentar mostrar isso, né? mas enfim, tranquilo? Perceba aqui também que nós vamos encontrar forçando um pouquinho a amizade aqui, ó, as cristas transversais aqui, ó, né? Forçando um pouquinho a amizade aqui, a gente consegue ver, aqui talvez pelo brilho não pegue bem 100%, mas a gente vê que existe aqui, ó, umas fibrazinhas, parece, né? que aqui não está dando para ver bem certinho, vamos ver o outro externo aqui, ó, aqui, ó, aqui dá para ver um pouquinho mais umas linhasinhas branquinhas, aqui é unindo essas partes aqui, né? Que são as cristas transversais. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar a gente e até o próximo vídeo. Um grande abraço!